E aí você ingressou através do alistamento militar normal com 18 anos. Essa é uma das perguntas que o pessoal me expor. Mas como é que você ficou tanto tempo lá, só o terceiro sargento, não sei o quê e tal? Porque eu entrei como soldado. Eu entrei para o serviço militar obrigatório. Eu jamais pensei em ficar. Eu falei, eu vou lá, meto as asas de prata no peito, volto, entrego para o meu pai e vou embora. Fosse de minha vida. Eu não pensava em ficar, porque eu sabia no serviço militar obrigatório um ano. Eu não tinha conhecimento nenhum dos trâmites, zero, zero, zero. Aí entrei, fui servir na Brigada Paraquedista, não cometi erros que meu pai cometeu. Meu pai foi, ele foi, como é que eu vou te dizer, ele foi muito ingênuo, ele apareceu muito. Meu pai era uma fortaleza, fisicamente. Meu pai é muito audaz, nunca vi o medo no rosto do meu pai. Mas meu pai era do interior. E aí houve uma situação lá que o sargento, ele meio que desafiou a tropa, numa corrida. Meu pai, porra, praticamente atropelou o cara e aí o cara ficou puto com ele. Disse que ele não sairia paraquedista. Mas, enfim, foi assim. Aí depois, entrei, para ficar um ano, aí fiz, fui para a Brigada Paraquedista, 25º Batalhão de Fatalhia Paraquedista. Passei o ano lá, tive um bom desempenho. Saí paraquedista, qualifiquei paraquedista militar. E aí surgiu a oportunidade, criou-se o 1º Batalhão de Forças Especiais, final de 83, e pediram voluntários. Quando pediram voluntários, eu falei, opa, já sou paraquedista. já marquinha na coronha. Porra, imagina botar uma caveira no gorro. Eu quero essa porra. Surgiu a oportunidade, vamos nela. É. Para nós lá, recrutas, paraquedistas, o máximo, né, assim, os caras mais fodas eram os precursores, né? A gente olhava assim, porra, o cara é precursor. Quando eu vi a caveira pela primeira vez, eu que puxa essa aí, os comandos. Comandos? O que é isso? Para mim, caveira era coisa de nazista, entendeu? Da SS, da Gestapo, lá dos... Engraçado, o Mar, engraçado que o coronel Montenegro, ele falou a mesma coisa, ele falou que ele era adolescente, quando ele viu, ele via vários brevês, é quando ele viu o brevê do comandos, ele falou, caralho, que porra é essa? Não, mas é impactante. É impactante e arrebatador, né? Quem tem na alma o anseio, né? Essa porra já nasce com você, viu? Já nasce. Como já nasce a predisposição a ser militar, a ser policial, usar um distintivo, usar uma fada, isso já nasce com o cara. Eu acredito muito nisso. Então, quem tem dentro de si, né, esse lá, bem latente lá, essa vontade de ser as forças especiais, de ser operações especiais, quando ele vê a caveira, é uma visão impactante e arrebatadora. Você quer porque quer. Quer porque quer. Então, só tem uma forma de você não conseguir. É um imponderável, né? Não tem jeito. Só se vier uma catástrofe e te tirar dali. uma doença, uma morte, você vai buscar. E quando eu vi aquilo ali, eu, caralho, no golo de um, major forças especiais. Falei, caralho, que porra é aquela ali. Eu fui buscar a informação. pessoas com mais forças especiais. Você nunca será o meu filho, porque você acaba soldado. Você é soldado. Eu era soldado. Aí, porra, mas como assim não? Aquilo é só profissional e sargento. Puta merda. Tá bom. Aí, isso é 83, aí final do ano, criou, foi criado o batalhão de forças especiais. Aí, abriu vaga para Cabo Soldados e já falaram logo Cabo Soldados para completar o efetivo e fazer o curso de comando. Quando falou isso na formatura, lembro direitinho, a formatura, o S1 falou, quando ele falou isso, eu quase me mexi em forma. Falei, cara, não acredito. Porra, dei o nome, botei o nome da REL. e aí começou o inferno, né? E aí abriu vaga para e aí a Botei E aí a e aí Obrigado.